Quero conclamar os presentes a este momento histórico em que agora para todo o Brasil faremos a leitura da carta aos evangélicos em nome do presidente Lula. Eu gostaria de pedir aos irmãos e irmãs o mais silente espírito atento e quero convidar o ministro Gilberto Carvalho para ser a nossa voz e apresentar ao Brasil a carta aos evangélicos em nome do presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, nesta reta final do segundo turno, decidi escrever esta carta pública ao povo evangélico. A grande maioria dos brasileiros e brasileiras que viveram os oito anos em que fui presidente da República sabe que mantive o mais absoluto respeito pelas liberdades coletivas e individuais particularmente pela liberdade religiosa. Como todos devem se lembrar, no período de meu governo, tivemos a honra de assinar leis e decretos que reforçaram a plena liberdade religiosa. Destaco a reforma do Código Civil, assegurando a liberdade religiosa no Brasil, o decreto que criou o dia dedicado à marcha para Jesus e ainda o Dia Nacional dos Evangelicos. Mantenho o mesmo respeito e o mesmo compromisso que motivou a apoiar essas conquistas do povo evangélico. E o nosso povo sabe bem que cuidei com especial carinho dos mais pobres e injustiçados. E assim, sob as bênçãos de Deus, meu governo contribuiu para melhorar a vida de milhões de famílias brasileiras. Sempre penso, nesse sentido, no trecho bíblico que diz A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Vivemos, entretanto, um período em que mentiras passaram a ser usadas intensamente com o objetivo de provocar medo nas pessoas de boa fé e afastá-las do apoio a uma candidatura que justamente mais as defende. Por isso, senti a necessidade de reafirmar meu compromisso com a liberdade de culto e de religião em nosso país. Todos sabem que nunca houve qualquer risco ao funcionamento das igrejas enquanto fui presidente. Pelo contrário, com a prosperidade que ajudamos a construir, foi no nosso governo que as igrejas mais cresceram, principalmente as evangélicas, sem qualquer impedimento e até tiveram condições de enviar missionários para outros países. Não há por que acreditar que agora seria diferente. Posso lhes assegurar, portanto, que meu governo não adotará quaisquer atitudes que firam a liberdade de culto e de pregação ou cria obstáculos ao livre funcionamento dos templos. Envio-lhes esta mensagem, portanto, em respeito à verdade e ao apreço que tenho a esse povo crente no verdadeiro Deus da misericórdia e a seus dedicados pastores e pastoras. Se Deus e o povo brasileiro permitirem que eu seja eleito, além de manter esses direitos, vou estimular sempre mais a parceria com as igrejas no cuidado com a vida das pessoas e das famílias brasileiras. Sei muito bem que em todas as regiões do Brasil há igrejas com irmãos e irmãs que trabalham ativamente nas suas comunidades com a propagação do evangelho e com o cuidado do povo, dedicando-se a tornar mais leve os fardos espiritual e social de milhões de pessoas. Declaro meu respeito e minha admiração pela fé, dedicação e amor com que os evangélicos realizam sua missão, seja na área da difusão do evangelho, seja na área da assistência social, da proteção da infância, da juventude, das mulheres, dos idosos e das pessoas com deficiência. Da mesma forma, é bem-vinda a participação de evangélicos nas diversas formas de participação social no governo, como conselhos setoriais e conferências públicas. Em meio a este triste escândalo do uso da fé para fins eleitorais, assumo com vocês este compromisso. Meu governo jamais vai usar símbolo de sua fé para fins políticos partidários, respeitando as leis e as tradições que separam o Estado da igreja para que não haja interferência política na prática da fé. Esse é o ensinamento que a própria Bíblia nos dá. Andar pelo caminho da paz com todos. Jesus nos mostra que a casa dividida não prospera. A religião é para ser respeitada e vivida de acordo com a livre escolha de cada pessoa. Portanto, a tentativa de uso político da fé para dividir os brasileiros não ajuda ninguém, nem ao Estado, nem às igrejas, porque afasta as pessoas da mensagem do Evangelho. Pois Jesus nos ensinou liberdade e paz, respeito e união. É disso que precisamos. E os cristãos evangélicos têm dado mostras, ao longo da história, de seu compromisso com a paz, seguindo o que Jesus nos ensinou. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Outro compromisso que assumo, fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Nós queremos nossa juventude na escola, na iniciação profissional, realizando atividades esportivas e culturais, para que tenham mais oportunidades e exerçam cidadania de forma produtiva, saudável e plena. O respeito à família sempre foi um valor central na minha vida. Isso se reflete no profundo amor que dedico à minha esposa, aos meus filhos e netos. Por isso, compreendo o lugar central que a família ocupa na fé cristã. Também entendo que o lar e a orientação dos pais são fundamentais na educação de seus filhos, cabendo à escola apoiá-los, dialogando e respeitando os valores das famílias, sem a interferência do Estado. A preocupação com as famílias brasileiras deve ser integral. O povo brasileiro está numa condição de desespero e precisaremos muito da ajuda das igrejas para, o quanto antes, reverter esta situação. De nada adianta se dizer defensor da família e, ao mesmo tempo, destruí-las pela miséria, pelo desemprego, pelo corte das políticas sociais e da moradia popular. Queremos dar às famílias prosperidade e segurança. O lar é a garantia de proteção. É inaceitável que milhões de brasileiros e brasileiras não tenham um teto. Por isso, vamos retomar o vitorioso programa Minha Casa Minha Vida com toda a intensidade, para que todas as famílias brasileiras tenham uma casa onde possam viver com segurança e dignidade. Nosso governo implementará políticas públicas consistentes para que nenhuma família brasileira enfrente o flagelo da fome. Sobretudo, não pouparei esforços para que possam adquirir os necessários e suficientes meios para viver dignamente por seu trabalho, sem ter que depender da ajuda do Estado. Nosso projeto de governo tem compromisso também com a vida plena em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obras das mãos do Criador. E meu compromisso foi e será sempre com a sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todos e todas que este não é um tema a ser decidido pelo Presidente da República e sim pelo Congresso Nacional. Meus queridos e minhas queridas, peço que recebam essas palavras com uma demonstração do meu desejo sincero de servir, de ajudar e trabalhar pelo bem de nosso país. Estejam certos de minha estima e meu compromisso com todo o povo cristão do nosso país. Reitero meu compromisso, que é o mesmo de vocês. Paz, união e fraternidade entre todos os brasileiros e brasileiras. Com as bênçãos de Deus, haveremos de honrar nossa dupla condição de cidadãos e cristãos, pois não há contradição entre elas quando o propósito é servir buscando a paz e o entendimento. E digo tudo isso com muito amor pelo nosso querido Brasil e pelo povo brasileiro. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. juntos pelo Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva. Aplausos 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 Aplausos